Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Conheça a brasileira que aparece em vídeo com cantores egípcios condenados à prisão. Nesta semana veio à tona o caso de dois cantores egípcios condenados a um ano de prisão após gravarem um vídeo em 2020 com a brasileira Lurdiana Tejas, dançarina do ventre popular no país. Desde então cresceu a curiosidade sobre ela. Mas veja qual é o significado dos códigos de erro nos painéis dos Chevrolet mais EBB Belaís faz declaração apaixonada a Gustavo. Ganhei um homem perfeito. Mas Mayara e Fernando reatam mais uma vez e anunciam noivado nascido em Porto Velho, Rondônia. Lurdiana Tejas tem 33 anos, é uma bailarina de dança do ventre que faz sucesso no Egito, onde mora desde 2017. As informações são do O Globo. O sucesso da dançarina começou em 2020. Após viralizar um vídeo seu dançando em um salão de beleza. Atualmente, ela acumula mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais e participa de clipes de música e programas de televisão no país muçulmano. Lurdiana conta que sempre teve vontade de morar fora do país e trabalhar profissionalmente como dançarina. Em 2017, após se separar no marido, recebeu uma proposta e se mudou para o Egito. Vim com moradia, contrato e indicação da minha amiga, porque tinha bastante medo de ser furada, diz. Nesse período, Lurdiana morou em Charmael Sheik, Alexandria e atualmente vive na capital Cairo. Muitas bailarinas tinham medo de vir para cá. Elas trabalhavam mais em outros países árabes. Depois que eu vim, fiz algumas seleções e trouxe algumas para o Egito através da companhia em que eu estava trabalhando. Não só no Cairo, mas também nas outras cidades turísticas, conta. Segundo ela, a maior parte das dançarinas profissionais do ventre são estrangeiras, pois o gênero passou a ser associado à prostituição no país. Muitas famílias proíbem. Eles alegam, segundo a religião deles, que a mulher não pode expor o corpo em público. O que a bailarina faz é considerado pecado, revela. Apesar de todo o conservadorismo, Lurdiana conta que há um grande prestígio a dança do ventre entre as estrangeiras. Faz parte da cultura, faz parte do dia a dia. As mulheres dançam entre elas em festas, casamento, nas academias, há aulas de dança do ventre. Elas estão sempre dançando, mas de forma festiva e natural.